Muito bem, com oferecimento da Risa Sementes, a transformação da agricultura brasileira. Vem aí, Minuto da Soja, com o Vlamir Blandalize, da Vida Luz. Com os sementes de qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Vlamir Blandalize, muito bom dia. Está em casa hoje, hein? Fala, Joãozinho. Estamos aqui em casa hoje. Estamos em Curitiba. Amanhã nós vamos estar lá em Cuiabá. Eita, não para esse cara. Ô, Vlamir, então, choveu. Vamos até mostrar já, já, né? Já vamos mostrar as chuvas dessa madrugada lá no Corn Belt. E choveu de novo esta manhã, fazendo um corredor de chuvas, atravessando todo o Meio Oeste norte-americano. Claro que isso faz o preço da soja ficar vermelho. Olha aí, mostra aí, Davi. Ontem, ontem, o doutor Valdir nos mandou, o Valdir Cunha, lá de Londrina, ele tem essas imagens, manda para a gente, olha, bastante chuva em Iowa. O Vlamir estava reclamando que não estava chovendo em Iowa. E aí, ontem à noite, bateu lá, formou um chuvão lá, no maior estado plantador de grãos lá dos Estados Unidos. Então, a Iowa foi muito bem servida esta madrugada. Pula para esta manhã, Davi. Pula para a manhã. Agora, esta manhã, olha o Vlamir, presta atenção aí, olha. Olha a chuva desta manhã aí, olha. Sete da manhã, lá perto de Chicago. Aí, bicho, aí que o preço cai mesmo. Está chovendo, os caras não conseguem chegar na bolsa, já chegam derrubando. Lá em Madison, onde você esteve, a chuva chegando em Detroit, em Linóis, choveu. Tem chuva passando no Missouri. É claro, no Texas é seco mesmo, tradicionalmente é seco. Então, assim, tem um chuvão cortando os americanos lá, hein, Vlamir? Pode falar. Fala aí que a gente continua mostrando. Eu estava olhando agora, nesse momento, até o que as pessoas estavam me passando aqui, está chovendo lá em Chicago. Agora está chovendo. Então, teve umas chuvas boas aí no fim de semana. Ele apontando aí que choveu mais aí, mais no meio para o sul do estado de Iowa. E na parte norte, o norte do Cinturão, ainda está com pouca chuva. Mas choveu bem aí na região do Illinois, na região de Indiana, na parte mediana e sul de Iowa. houve chuvas, então isso está esfriando um pouquinho, né? E a semana do relatório do USDA, o pessoal vendo a chuva, então acaba ficando meio cauteloso, né? Porque a semana passada havia uma expectativa que nessa semana com o relatório, o USDA pudesse até reduzir um pouco o potencial da safra. Mas como hoje com chuva aí o pessoal já fica cauteloso e alguns já começam a especular a possibilidade do uso até aumentar a safra aí, que agora com essas chuvas aí vai fechando ao ciclo, né? De florescimento e minhas formação de vagem com condições mais próximas do normal, né, João? Então, é isso que está ajudando a esfriar. E eu, como você já citou no começo aí, nas notícias, você comentou ali que foram dois navios hoje, João, da Ucrânia. Na realidade, já foram dez. Então, só para te contar o que já embarcou lá. Embarcou 6 mil toneladas de óleo de girassol, 45 mil toneladas de farelo de girassol, 11 mil toneladas de soja, para quem não sabe, a Ucrânia também produz um pouco de soja. Essa soja da Ucrânia está indo para a Itália. Vários navios de milho. Só de milho foram 243 mil toneladas. E também foram aí muitos navios também de trigo, já, João. Então, o movimento começou a andar. Só que, como você citou, agora os helenses que precisam de dinheiro, o país está quebrado e o mundo está abandonando a Ucrânia, eles estão querendo fazer acordo aí para poder escoar a safra. E a nova safra está chegando, as primeiras lavouras de trigo estão em colheita. E agora está ficando a situação complicada para ele, né? Porque ele está perdendo credibilidade interna. E, continuando assim, ele não vai durar muito tempo lá. E se os russos não fizerem acordo, certamente ele vai cair, João. A situação não está boa para ele. Mas o fato que esses navios saindo lá dos portos que estavam fechados e fazendo esse corredor de exportação, isso altera os preços na Bolsa? Na realidade, o volume é insignificativo, né? Quando a gente fala aí nesses volumes de 500 mil toneladas, que saiu até agora, um pouco menos, a nível global não é muita coisa, mas psicologicamente ele afeta, né, João? Porque o pessoal diz, ah, o corredor de exportação... Porque a Ucrânia, a Ucrânia, vamos considerar, ela está entre os quatro maiores exportadores mundiais de grãos, né? Estados Unidos, Brasil, Ucrânia, Rússia. É o gigante da exportação aí, com a Argentina junto, né? Então, você abrindo o canal de exportação, mesmo tendo safra menor, mas isso afeta psicologicamente. O mercado já sabe que vai começar a ter oferta de produto. Então, isso limita as cotações lá em Chicago. Mas esse fator chuva, hoje ele está pesando mais que os demais aí. Bom, você já vem dizendo assim que o básico da soja é ficar nos 14, né? 14,5, 13,5 e tal, aquele range, mas o centro seria 14. Está no 14,03. Tendência de baixo ou tendência de alta? Olha, João, na semana, talvez agora com o relatório do uso desse VF frio, pode até cair um pouco mais, né? Porque ele veio nessa pressão de chuvas aí, ele é psicologicamente negativo. Mas eu acho que ele já caiu bastante, porque aí nos próximos, nessa semana, a China deve entrar no mercado comprando, deve comprar no Brasil novamente. Vamos ter movimento. Então, não tem muito espaço de baixa, não. Ele é um mercado, daí talvez cair mais 20, 30 pontos, depois ele voltar a subir 30 pontos. Nós vamos andar numa semana do dito serrote, né, João? Um dia para cima, um dia para baixo, que daí o mercado financeiro, o mercado investidor aí, que é trabalho na Bolsa, ele, quando ele sobe 30, ele liquida, faz lucro, deixa cair 30, inverte e vai, é aquele efeito serrote, né? Um mercadinho que flutua um pouco para cima, mas mais atrelado ao movimento financeiro, né? Porque calmou a condição da Sábia americana, pá, perde força a esse fundamento, né? Ô, Davi, põe aquela tela do Maurício, porque eu não posso perder essa oportunidade de dizer que tem muita gente torcendo, achando que sabe. Quantos milhões de toneladas é negociado em Chicago, o Flamir? Sei lá, daqui a pouco é o mundo, né? E tem pessoas que acham que sabem, né? Que tal e coisa. Assim, o que a gente quer dizer é o seguinte, ó, atenção, hein? Eu e o Flamir não estamos dizendo para você vender e nem comprar. Estou dizendo para você aprender a assegurar. Está um preço bom? Põe no bolso. Porque tem esse negócio de sobe e desce, e quem entende do mercado financeiro, ganha em cima de você, que não faz a proteção. Então, aprenda. Então, tem esse curso, daqui a pouco a gente vai falar com o Maurício, mas você pode reservar a sua vaga para aprender sobre como é que fica esse negócio de sobe e desce, e quando está no sobe, você tem que botar no bolso, senão você fica no desce. Então, olha, o telefone é o 019-98907-8047. Nós vamos trazer esse número do telefone mais vezes para a gente rapidamente encher uma classe e começar já na semana seguinte, semana que vem, com cursos, que vai ter três aulas online para você perguntar, xingar o Maurício, falar que o João Batista é isso, que o Flamir é aquilo, tudo bem, mas vá lá e aprenda para você dizer que você sabe mesmo e não ficar torcendo e querendo ir para... E para de encher o nosso saco aqui também, o pessoal do YouTube, que fica falando, não, esse é fake news, para de encher o saco, cara, vai lá e pega o dinheiro para você, então. Que coisa, hein, Flamir? Ô, poxa vida. Está nervoso aí, João. Ah, não é, cara, você está olhando os preços, você tem 40 e tantos anos de experiência, eu estou com o mercado aberto aqui, tem milhões de pessoas negociando, aí o cara fala aqui, fica, nós somos... Ah, bom, vamos lá. Ô, Flamir, vamos aos preços de hoje, que é o que interessa, estou com a minha caneta e papel aqui na mão, vamos lá, preços de hoje, balcão. João começou a semana um pouco mais fraco, né, balcão reduziu, e na média um real aí na saco em relação à sexta-feira. Menos um. Hoje, balcão ali nas missões, Gaúcho, 173, hoje Rio Grande do Sul vai de 173, 177, balcão no sul, em geral, é parte do sudeste de 1,67 a 1,77, mais perto das indústrias em Santa Catarina, balcão, né, João? Então, na média um real menos que sexta. E no lote, lote também está mais fraco hoje, o lote, o comprador que nos soja no Porto a 187, 188 para começo de setembro, essa posição de agosto, com pagamento início de setembro, a posição de entrega curta, ou entrega setembro, com pagamento começo de outubro até a 190, que é a indicação que tem chances, e aquela posição lá de entrega curta e recebimento de janeiro, que era 198 na sexta-feira, hoje o comprador fala em 190, ou seja, o pessoal começou a dar uma acomodada, João, está dando uma acomodada por quê? Porque é dessas chuvas que estão caindo aí, e o pessoal tem que começar a limpar o armazém, né, João, para não perder esse milho que está no tempo, e uma parte do milho vai para o armazém, pode passar por um secador, ou pode ir para a exportação, e tem que sair soja dos armazéns, para liberar espaço, então agora é correria, e quem acaba perdendo é o produtor, porque com muita oferta o mercado acaba perdendo fôlego, né, João? Mas os prêmios continuam bons, prêmios aí de setembro na faixa de 250, 255 centavos, dois dólares e meio, até dois dólares e sessenta por bucho, isso dá mais de seis dólares por saco acima do Chicago, veja que a cotação do prêmio está boa. Isso aonde? Que vencimento? Vencimento aí setembro, né, agora o prêmio de setembro. Tá. Bom, a Carlinha Mendes está me avisando aqui que o bicho está pegando é no óleo e no farelo, é isso? É, o óleo começou a sair, o óleo em volume, tem a ver o que eu citei? 6 mil toneladas de óleo de girassol ali da Ucrânia e o óleo de girassol tem um peso forte sobre o óleo de soja, né, porque o óleo de girassol é muito importante no mercado global e a Ucrânia é o maior exportador mundial, né, então, saindo o fluxo ali, automaticamente ele vai pressionando o óleo de soja para baixo, né, porque o óleo de girassol, ele tem uma qualidade melhor que o óleo de soja, então, acaba pressionando os mercados e como lá na Ucrânia eles precisam fazer dinheiro, e precisa desovar aí a safra do ano passado e já daqui uns dias chega a safra desse ano, então, o mercado é muito pressionado, todo mundo querendo tirar aí a grande volume que tem para sair de lá, isso pressiona os mercados sim, que nem ela comentou aí, mercado pressionado. Bom, agora, passado esse período de chuvas, tem um site lá nos Estados Unidos, o site americano, a Sexo Farm, está com uma manchete dizendo o seguinte, o risco de seca no oeste do Corn Belt continua na segunda metade de agosto, portanto, a situação não aliviou para os americanos, né? É, que nem eu estava vendo, aquela hora que você falou que estava a cabeça abaixo, que ele estava mostrando que estava chovendo em Chicago, e ele mesmo ao tempo, ele falando do meio de Iowa para cima, ele indica que não tem chuva, e não tem chuva nos próximos 15 dias, e se a gente pensar, metade de Iowa produz mais do que a maioria dos estados brasileiros, é um volume gigantesco, né? Que produz em Iowa. Metade de Iowa é uma safra da Argentina, quase. Sim, então, quer dizer que não facilitou a vida, então. Só chuvas vomitando. Não, na verdade, deixou de piorar. Deixou de piorar. Então, choveu no molhado... Despiorou. É, e daí deixou de piorar aí nos estados que estavam sofrendo. Mas ainda a parte importante ali do meio de Iowa, e pegando as Dakotas também, ainda continua seco. Essa situação não melhorou para eles, não. E aí E aí E aí E aí